Ok pessoal, agora então que a gente já colocou a vista frontal, a gente vai inserir a vista superior. Então no plano superior a gente vai abrir o esboço, menu ferramentas, ferramentas de esboço, vou chamar a imagem de esboço, certo? Olhem só, e agora eu vou procurar pela vista superior, avião vista superior. Beleza, vou pegar aqui uma vista superior também, no solid, certo? Então aqui é o seguinte pessoal, a primeira coisa a gente vai ter que criar um tombamento nessa nossa imagem. Então aqui em ângulo a gente vai colocar um tombamento de 90 graus, ok? Olhem só. Na opção imagem completa para transparência, a gente vai usar 0.4, que foi a mesma que a gente usou na vista frontal. Então, vou deixar em vista superior e vou com o arrasto de mão livre, posicionar a olho o nosso avião. Mais ou menos aqui, certo? Ok. Beleza, então agora a gente vai pegar a ferramenta retângulo de novo pessoal. Vamos desenhar um retângulo em qualquer posição aí. Tá ok? Vamos desenhar ele, a gente vai selecionar e deixar ele em construção. Beleza. Agora a gente vai usar algumas referências, né? Como a gente já amarrou na vista frontal as extremidades, vamos dizer, né? Vou pegar então esse ponto, esse canto com esta linha, perfurar. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, olha só. Então o perfurar ele vai amarrar o ponto em cima de um segmento, né? De um outro esboço, olha só. Vou pegar uma vista superior aqui. E vou posicionar essa minha linha na parte traseira do avião. Tá certo, pessoal? Pode ser aqui, olha. Vou pegar a ferramenta retângulo de canto novamente. Ok? Vou selecionar esse retângulo. Pessoal, pra selecionar um segmento, né? Botão direito em cima da linha, selecionar cadeia. Vou deixar ela em construção. Certo? Mesma coisa, eu vou selecionar esse ponto com esta linha aqui. Perfurar. Do outro lado, o ponto com essa outra linha, perfurar. Olhem só. Ele, então, já alinhou pra nós esse detalhe aqui, circular. Tá certo? Já garantiu o alinhamento dele aqui pra nós. E essa vista superior ao olho, nessa outra linha aqui, olha. Desse detalhe, né? Vamos amarrar essa medida aí. Dezoito, tá bom? Dezoito ponto cinco. Aí. Beleza. Tá certo? Vou dividir agora aqui, pessoal. O final da asa do avião. Chamar uma medida. Aí tá bom. Beleza. E agora, pessoal. Mais uma linha. Ok? Que seria com o final. Olha só. Pode ver que o detalhe do avião, ele vem reto. E, de repente, ele começa a fazer uma curva pra ele fazer o bico do avião. Então, eu vou mais ou menos aqui no final dessa linha. Vou amarrar essa medida também. Tá? Olhem só. Mais ou menos aí. Tá certo? Depois, pessoal, a gente vai criar os outros detalhes. Pra fazer os detalhes da asa, né? A gente vai ter que voltar a trabalhar nessa imagem. Mas pra gente não fazer tudo uma vez, por enquanto, o que a gente precisa seria isso aí, ó. A parte externa dela e esse detalhe frontal do nosso avião. Tá certo? Muito bem. Feito isso, a gente vai confirmar, então, o nosso esboço. Isso aqui, pessoal, se a gente esqueceu alguma coisa, ficou alguma coisa pra trás, em qualquer momento a gente pode voltar no esboço, né? E inserir uma linha a mais, uma referência a mais, que a gente vai precisar, então, mais pra frente. Tá certo? Então, olhem só. Na nossa árvore, né? Nossa árvore de projeto, a gente tem, em cada esboço, né? Uma ramificação, um sinalzinho de mais aqui, ó. Onde mostra, então, a imagem que a gente inseriu no nosso esboço. Tá certo? Beleza. Então, agora, falta a gente inserir a vista lateral. Então, na próxima videoaula, a gente vai inserir a vista lateral. Tchau.